Olá, Daniela, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E3. Bom, no seu exercício E3, nós pedimos que você fizesse dos modos 35 ao 75. Nisso, nós vamos passar pelo 45, 55, 65 e 70. Esses modos que eu encontro ou não encontro aqui. E a gente vai dar uma olhada e ver o que faltou para executar aqui esses modos, para realizar esses modos. Vamos começar pelo primeiro número, que é o número 90. Bom, no modo 35, vamos ver, não foi realizado. No modo 15, nós não tivemos a inclusão do Outline Code. Bom, vamos começar por aqui, então. Eu recomendo que, além da sua correção, você assista a de um colega seu. Qualquer uma das três correções que forem para o ar, junto com a sua, também vão ter todas essas explicações. Ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é incluir na tabela 15 o campo Outline Code 10. Então, View, Table, More Tables, tabela 15, vou editar para incluir aqui embaixo o Outline Code 10. Certo? Certo? Incluir aqui. Certo? Certo? E Apply. Já tenho o Outline Code 10. Agora, em Format. Cadê? Cadê? Tools, Customize, Fields. Vou customizar esse campo Outline Code 10. De qualquer forma que ele está, ele não me serve. Então, nós temos aqui. Como eu estou usando o 2007, todos os campos vão estar em uma aba só. Em 2003, você tem uma aba para todos e outra aba só para o Outline. Então, Outline Code. Vou selecionar o 10. Primeiramente, Renomear para Estrutura Org. Ok. Então, nós temos aqui uma estrutura org. Não basta Renomear, tem que configurar aqui o Lookup. Espera aí, vou tirar isso aqui daqui. Arrastar isso para cá para conseguir ver a sua estrutura ou parte dela. Aqui, pronto. Lookup. Eu preciso, primeiramente, configurar uma máscara. Vou editar. Como são três níveis, eu vou colocar três níveis de carácter. Então, três níveis de carácter. Ok. Eu tenho, como o primeiro nível da minha estrutura, uma diretoria executiva. Executiva. Como o segundo nível, eu tenho uma diretoria de eventos e uma diretoria de comunicação. Comunicação. E se eu tiver mais, depois eu vejo. Como exemplo, por enquanto, está bom. Vou inserir aqui. Dentro de diretorias de eventos, eu tenho um setor 1. E dentro de diretorias de comunicação, um setor 2. Sendo que todo mundo aqui está dentro desse, esse dentro desse e esse dentro desse. Por que ficou vermelho? Deixe-me rever. Carácter. Qualquer ur, qualquer tamanho. Ok. Eventos. Quando alguma coisa der errado no project, você refaça. A probabilidade disso dar certo é bem alta. Como você pode ver aqui. Bom, então você repare que eu estou substituindo o campo 28, 29 e 30 por um único elemento. No caso aqui, a estrutura org. Que é um campo estruturado. Campo Outline Code. Ok. Existem ainda duas configurações a serem feitas. Deixar desmarcada a opção de que itens adicionais sejam inseridos. Eu só quero selecionar isso que eu fiz aqui, né? Para justamente evitar erros. E permitir somente que os últimos sub-itens sejam selecionados. Certo? Porque se não, eu poderia selecionar o primeiro e o segundo. E o nosso elemento ficaria sem nível org 3. Deixando isso marcado, eu só vou poder selecionar S1 e S2. E assim eu permito que todos os elementos tenham... Na verdade, eu permito não. Eu obrigo que todos os elementos tenham até nível org 3. Então, já fiz. Close. Ok. Agora, deixa eu ver somente... Faltaria eu ver quais são os seus marcos e quais não são. Para fazer a configuração aqui, o preenchimento, corretamente. Lembrando que marcos não tem nível org. Mas o projeto como um todo tem. Bom, agora... A Etos existe em outros setores. E tem jurídica também. Então, depois você vai ter que editar... Quer dizer, você vai ter que criar, né? A estrutura org. Incluindo aí o setor jurídico, eventos, diretorias. Vamos lá. De forma simples, eu clico aqui e eu vou escolher. Então, S1. S1 já me diz... S1 já me diz que é o setor 1 que está dentro da diretoria de eventos, que está dentro da diretoria ou diretória executiva. Ok? Esse, a mesma coisa. Repare que eu não posso selecionar a diretoria de eventos. Me dá um erro. Eu não posso ficar sem nível org 3, porque eu marquei aquela opção lá. Então, S1 e assim sucessivamente. Vou fazer até aqui S1 e daqui em diante S2. Fingindo que só existe marco inicial e marco final. Ok? Porque aí é só eu deletar o primeiro e o último. Devem ter outros marcos ao longo do seu projeto. Deixa eu ver. Se eles existem, é possível que milestone aqui, com autofiltro, com autofiltro, pronto, esses dois marcos também existem. Então, eu deleto a estrutura org deles. Tiro o autofiltro e tiro a coluna. Então, o preenchimento foi feito para a estrutura org. Repare que não é tão complicado assim. Qualquer dúvida, de qualquer forma, você por favor, entre em contato. Vamos criar agora o seu modo 35. Então, More Views. Eu vou pegar o 25 e vou copiar. Passando para 35. Estrutura analítica da organização. Org. Mas aí ficaria com o mesmo nome. Mas é isso mesmo. Estrutura analítica da organização. Org. Com a tabela. Posso deixar a 25, não tem problema. E com o grupo. Nenhum. E com o filtro nenhum. Para eu criar ainda o grupo 35. A tabela você deveria criar uma tabela 35. Mas ela é idêntica a 25, então eu não vou criar não. Ok? Então, apliquei. Nós temos aqui igualzinho o 005. Mas eu preciso aqui criar o grupo 35. Então, novo grupo. 035. Um grupo que aparece no menu e classifica as coisas segundo o nível... Nível org não. Segundo a estrutura org. Isso vai ficar na cor azul com o padrão cheio. Só que um azul mais brando. Ok? E aplico. Quando eu aplico, é a mesma coisa que editar o 35 aplicando o grupo 35. Ok? Então, aqui eu vejo as informações separadas por nível org. Esse nível org criado a partir do Outline Code. Certo? Bom. Anote, então, por favor, o número 15. 1, 5. E vamos partir para o 45. Que é um modo composto. Ser um modo composto significa que ele apresenta, na verdade, dois modos em um. Um na parte de cima e um na parte de baixo. Isso nós podemos ver clicando aqui em View. More Views. 45. 45. Edito. Na parte de cima. Top. 45 asterisco. Asterisco porque ele não aparece no menu. E embaixo, o Task Name Form e esse modo 45 combinado aparecendo no menu. Muito bem. O 45 asterisco, como eu disse, não aparece no menu. Não tem nada. E o Task Name Form é um modo já pronto do Project. Que é esse aqui. Que não tem nem como muito o que editar. Então, Close. Modo combinado significa que a parte de baixo está subordinada à parte de cima. Então, procurando aqui, eu posso encontrar, ou acabar encontrando, dicionários da EAP. Então, passando, eu vejo embaixo o que eu selecionar em cima. A parte de baixo, subordinada à parte de cima. Ok? Você fez uma marcação, no caso, é uma opção sua. Mas só para te mostrar, aqui em Tools Options, Show Identity Name. Com isso desmarcado, esses números aqui somem. Não. Não, nada a ver. Espera aí. Tem a ver. Identity Name, não. Show Outline Number. Esse sim. Pronto. E some aquela parte da frente daqui, que é idêntica ao WBS. Como nós estamos com esse cara aparecendo, o resto meio que polui a informação. Caso você queira deixar, Ctrl Z. Fica à vontade. Mas, caso queira tirar, Ctrl Y e volta ao que era. Bom, a parte de baixo já falamos. Vou tirá-la daqui. Bom, tive que sair para atender o telefone. Mas, voltando, nós estamos no seu modo 45. Já fizemos a configuração, a verificação da parte de baixo do Notes. Certo? Vou verificar agora os elementos da sua tabela. Caso eu já não tenha feito isso. Bom, não é aqui. View Table. More Tables. 45. Vou editar. Então, nós temos id, ou id, unique id, código de atividade, que é o texto 27. Certo? WBS, predecessor, name, pacote de trabalho, que é o flag 16, que não precisaria estar renomeado, já que ele tem, quer dizer, não precisaria ter um título, já que ele está renomeado. Sucessores, tipo de esforço, responsável, marcos e produtos, miles e summaries, aparecendo no menu, ok e close. Bom, os quatro primeiros elementos servem para identificar, as quatro primeiras colunas servem para identificar as linhas, os elementos do seu projeto. Id e código de atividade, em caso, código da EAP, agora código da EAP mais atividade, nós já vimos no exercício anterior. O unique id, ele grava a ordem de criação das linhas do seu projeto, de formas que elas nunca se repetem, certo? Se eu criar alguma coisa aqui, essa é a de número 188, é a centésima, octagésima, oitava. Eu acho que é assim que se fala. Se eu deletar essa linha e escrever a mesma coisa, esse número não se repete. Agora é 189. 189 é mais fácil do que a centésima, octagésima, oitava. Certo? E isso não muda se eu arrastar de um lado para o outro, enfim. É um código único. Código da atividade é um campo do tipo texto, onde eu posso escrever qualquer coisa. Essa qualquer coisa seria um código que eu criei no meu departamento, na minha empresa, para identificar esses elementos aqui. Ok? Bom, predecessores e sucessores não está preenchido, mas a gente vai falar daqui a pouco. Vamos ver agora a forma como você inseriu as atividades aqui no seu projeto. Porque, pelo que eu estou vendo, você colocou na primeira parte uma atividade dentro de cada pacote. O que é desnecessário, ainda mais com uma relação tão direta. Dentro de AWS, elaborar AWS. Dentro do stakeholder, identificar os stakeholders. Então, o que você poderia fazer é isso aqui. Fazer isso e deletar esses. Porque é um esforço desnecessário você criar pacote de trabalho para tomar conta de uma coisa só. Então, na verdade, os responsáveis por essas atividades vão tomar conta dela. Então, lá em responsável, você vai inserir, e depois expor os recursos, enfim. A mesma coisa para essas duas aqui. No caso, antes eu tenho que tirar, para depois... Não. Para depois deletar. Ok? Um só dentro não pode. Fora isso, você incluiu as atividades em verbo. São ações que você faz do seu projeto. Analisar, planejar, definir. E parece que no restante, nós não temos nenhum problema. Essa onde nós temos somente duas atividades, talvez fosse legal também rearrumar, criando um pacote de trabalho que englobe, por exemplo, essas quatro. Que englobe essas cinco. Ou uma coisa assim. Ou então, essas quatro aqui. Certo? Já que está tudo dentro de um produto grande, talvez tenha como você fazer uma coisa nesse sentido para economizar mesmo. Bom, pacote de trabalho. É um campo do tipo flag, onde você diz sim ou não. No caso aqui, sim para ser pacote de trabalho. Então, nessa nova configuração que eu fiz, plano de projeto virou pacote de trabalho, e controle virou pacote de trabalho. Lembrando que pacote de trabalho é a última subdivisão dentro dos summaries, onde nós só temos atividades. É o último subnível. The summary. Então, fechamento não é, mas premiação é. Dentro nós temos atividade. Ok? Bom, tipo da tarefa. Nós temos fixed duration, como padrão, tools, options, medir, se use. Aqui em esquerda, fixed duration é o padrão. Então, obviamente, nós temos mais fixed duration. Nós pedimos que você incluísse pelo menos um fixed work e um fixed units. E eu encontro aqui. Em dirigida ao esforço, somente o fixed work está sim. Então, está correto. E nós temos responsáveis definidos aqui para todo mundo, menos para o projeto. Então, vou copiar. Ana Maria, também responsável pelo projeto. Ok? Acho que agora está certo. Finalmente, marcos e produtos. Em produtos, nós temos simplesmente uma coluna de visualização. Nós não podemos fazer nenhuma alteração aqui. Essa coluna me mostra o que é ou não é produto, o que é summary. E serviria também para nós aplicarmos autofiltros. Então, por exemplo, fazendo isso, eu estou vendo somente os produtos do seu projeto. Ok? Já em marcos, eu posso fazer a mesma coisa, aplicando autofiltros. E ele me deixa mudar, transformando uma coisa em marco ou destransformando, no caso. Voltando a... Deixando de ser marco. Eu posso fazer essa mudança aqui nessa coluna. Repare que quando eu mudei, a configuração do texto, a formatação do texto, mudou automaticamente. Porque você fez essa configuração aqui em textiles. Você pediu que todos os milestones ficassem azul petróleo, itálico. Todas as atividades não críticas e críticas ficassem em azul. Muito bem. Por isso nós temos essas cores novas aqui no seu projeto. Bom, terminado isso, vamos para o diagrama de rede, modo 55. Nesse modo, o modo diagrama de rede, ele apresenta os elementos do seu projeto, em vez de linhas e tabelas, nas formas de caixas sequenciadas. E isso me lembra, então, que eu tenho que voltar no 45, para ver o sequenciamento do seu projeto. Que são os predecessores e sucessores. Me lembra também, que eu devo passar para você o número 58. E como tem muito tempo que eu não passo o número, anote também o 85. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu devo fazer, é ver se todos os elementos, fora a summary, possuem predecessores e sucessores. Todos estão sequenciados. Isso quer dizer que todas as atividades, e todos os marcos, devem estar sequenciados. Tirando, obviamente, o início. Do início, né? Início não tem predecessor, e término não tem sucessor. Para fazer isso de forma rápida, eu vou criar um filtro. Aqui, mais filtro, um filtro novo. Esse filtro, quer dizer, nesse filtro, eu quero ver milestone igual a sim, ou summary igual a não. Isso quer dizer que eu vou ver marcos, ou, que não é summary, ou atividade. Ok? Ok, apply. Estou vendo tudo que é marco e atividade. Agora, o que eu faço? Aplico um autofiltro, e vou pedir para mostrar elementos vazios no predecessor. Era para encontrar aqui somente o início. Todo o restante deve estar sequenciado. Todo o restante deve ter predecessores. A sua rede deve estar fechada. Eu tenho certeza que o Marcos bateu em cima disso durante a aula. É uma coisa importante para o Project, ele ter a rede fechada para os cálculos internos dele. Mais para frente, a gente vai ver isso. Então, todos esses que estão sem sequenciamento, eu vou aplicar a técnica da corrente, que é selecionar todo mundo e clicar na corrente. Depois a gente vê como é que isso funciona. Eu fiz, então, uma escada no seu projeto. Vou tirar isso aqui, e pedir para mostrar agora aqueles que têm sucessor vazio. Apresenta somente término do projeto. Quer dizer, deveria encontrar aqui somente término do projeto. Por exemplo, quando o projeto inicia, nada acontece. Todo mundo deveria, de alguma forma, ter como predecessor o início do projeto. Então, vamos lá. Esses que não têm, vou fazer isso aqui. E esses que não têm sucessor, eu vou colocar o ID do término do projeto, que é o 112. Repare que esse número que está aqui é justamente o ID da linha, certo? Então, agora eu desfiz. E vou tirar o filtro. Pronto, tirei o filtro. Agora, eu vou ver se os produtos estão, de alguma forma, sequenciados. Porque eles não devem estar. Então, só tem vazio. E aqui, só tem vazio. Muito bem. Repare que eu fiz o sequenciamento selecionando coisas e clicando aqui na correntinha, né? Poder ter feito o CTRL F2. Quando eu faço isso, eu crio sequenciamentos do tipo término para o início. Isso quer dizer que quando eu terminar isso, começo isso. Quando eu terminar isso, começo isso. E assim, sucessivamente. Além desse tipo de relação, término para o início, eu poderia fazer, duplo clique aqui, ó, Predecessor, existem quatro tipos de sequenciamento. E nós devemos encontrar no seu projeto cada um desses quatro tipos. Criei aqui agora, por exemplo, início para término. Isso quer dizer que quando o Predecessor começar, o sucessor termina. O início do Predecessor manda o término do sucessor. Repare que eu não preciso dar duplo cliques e ficar mudando. Eu posso fazer isso editando diretamente essa coluna Predecessores. Então, F2 para editar, eu poderia incluir aqui, por exemplo, FF e criar uma relação do tipo Finish to Finish. Eu poderia criar uma relação do tipo Start to Start. Ok? Então, nós temos aqui os quatro tipos de ligação. As ligações do tipo término para o início, eu não preciso incluir FF, porque ele é mais comum, então não precisa. Além de ter que encontrar aqui os quatro tipos de ligação, nós deveríamos encontrar retardos e antecipações. Então, duplo clique, nós temos aqui essa coluninha lag na aba Predecessores. Isso quer dizer que Finish to Start, o Predecessor, quando o Predecessor terminar, o sucessor começa. Mas não começa assim que ele termina. E sim, dois dias depois. Dessa forma, término para o início, mais dois dias. Então, depois de contactar a sua Sérgio, vão se passar dois dias e aí sim nós vamos fazer a reunião. E revisar o material? É quando eu tiver feito 20. Meio estranho isso, não é o que eu fiz. Bom, depois você rever o seu sequenciamento. Mas, se eu fizer assim... Não dá para fazer loop. Digamos que aqui é 20, deveria estar 20. Não, não, não posso ter o mesmo. Não posso ter o mesmo. Sai. Aqui vai 22. Aí não vai ter o mesmo também. Então, vou deletar aqui. Colocar aqui 20. Colocar aqui 22. Colocar aqui 19. Pronto. Não. Tá. 2. Pronto. O que eu queria dizer? Não vai ser o melhor dos exemplos, mas... Digamos que um pouco antes de acabar de definir o layout, eu posso começar a confeccionar o material. Então, definir layout. Quando definir layout terminar, confeccionar o material, vai começar só que alguns dias antes. Então, eu crio uma relação do tipo término para o início, menos um dia. Ele começa um pouco antes. Ok? E esses são os nossos exemplos de lag. O lag que está aqui. Além de incluir lags assim, por dia, mês, semana, nós podemos fazer, podemos também incluir por porcentagem. Por exemplo, 10%. Isso me diz que, relativo à duração do predecessor, teremos um lag, um espaço de 10% dessa duração entre as atividades. Ok? Bom, qualquer dúvida nesse sentido, já que você não realizou, você, por favor, entre em contato. Eu pedi que você veja as correções dos seus colegas para ver outros exemplos e como eles fizeram. Vamos passar, agora sim, para o modo 55, diagrama de rede, onde você deveria ter formatado o box style aqui. E formatou, incluindo o name, WBS, nível arg e responsável, contact. Aqui, em more template, você clicou em novo, vou criar em edit. E nós temos esses três valores aqui. Muito bem. Ficou faltando, então, os outros três modos. Eu vou fazer o seguinte, como vou repetir, né? Você vai ver a correção dos seus colegas e vai tentar fazer. Se encontrar alguma dificuldade, entre em contato e nós vamos discutir junto. Eu acho que seria melhor do que eu continuar fazendo, né? E você repetir em casa. Ok? Eu acho que buscar faz parte do curso. Não se preocupe que sua nota vai se manter no máximo, porque você fez a entrega no dia e tentou. Enfim. Certo? Qualquer dúvida, você, por favor, entre em contato novamente e repetir nunca é demais. Até a próxima correção. Tchau.